Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com a Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas. Você clica em Todas e no Joinha. Assim o Youtube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de búzios. Não se esqueça do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar e deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistiu. E abaixo dos vídeos, nos comentários, seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Tá bom, meu bem? Eu vou passar pra você uma oração poderosa, pra você atrair o amor, pra você se sentir feliz, realizada ou realizado. Você deve fazer essa oração por sete dias seguido. Escolha um horário e faça todos os dias no mesmo horário. É ótimo que antes de fazer a oração, você feche os olhos levemente e vai, ponha a sua atenção na sua respiração. Respira devagar. Durante o tempo que você estiver fazendo essa oração, mentalize as palavras que estão sendo ditas. Mantenha-se presente e aberto para o mundo da felicidade, para novas mudanças na sua vida. Fé, pensamento positivo, mentalização e determinação. Faça a oração comigo. Eu sou a perfeição, eu sou o amor, eu sou amado. Eu sou filho de um Deus puro, divino e perfeito, porque fui criado a sua imagem e semelhança. Estou em busca da minha essência, do meu amor verdadeiro. Eu me liberto de todo medo, culpa e inseguranças que criam barreiras e bloqueio entre eu e o amor. Acendo a chama trina no meu chakra cardíaco, permito que todas as energias mal qualificadas sejam afastadas do amor divino. Eterno e sagrado, eterno e sagrado, sejam transmutados. Reconheço que cada um de nós e cada pessoa que encontro durante minha jornada, possui a chama divina. Nessa frequência de unidade, permito olhar os meus semelhantes como a mim mesmo, com o mesmo amor. Nesse instante, me abro para o amor, digo a mim mesma, eu aceito, mereço e sou grata. A lei do bem absoluto está atraindo para mim pessoas e situações e apenas fortalece o amor. Tudo se torna leve e fácil quando estou nesta energia. Eu escolho vibrar no amor. O Espírito de Deus é a suprema atração do universo. Eu sou parte integrante desse Espírito em manifestação e a essência dessa suprema atração. Aceito deixar de lado qualquer sentimento de solidão que chegue a mim e a olhar com fé e esperança, poderei enxergar além dos meus olhos, podem ver. Abro minha mente e meu coração e me preparo para receber com os braços abertos o amor. Eu vos agradeço, amado Pai, pelas muitas evidências e manifestações de vosso infalível amor e companheirismo, que sempre me consolam e sustentam e me fazem compreender que nunca estou só. Que esse sentimento de amor seja compartilhado com todos os meus semelhantes e assim seja. Assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.